muito bom dia a todos começando mais um vídeo aqui no canal jones ramalho e a pedido de muitos jones mostra um pouquinho do calçadão aí ó mostra um pouquinho não só da parte parada mas andam um pouquinho ainda na praia pessoal deixa explicar também aí começando aí mais um vídeo hoje são hoje são 16 dia 16 de julho sexta-feira pessoal bastante gente aí na praia fazendo suas atividades físicas já temos alguns surfistas também na praia chegando e o problema que eu encontro aqui em tá às vezes mostrando esse calçadão de estar caminhando aqui é que eu ainda filmo pelo meu telefone ea estabilização dele não é uma das melhores e às vezes o vídeo vai ficar aí bem tremido tá pessoal mas isso não impede a gente de fazer é realizar aí o pedido de vocês então tá aí começando mais um vídeo mostrando aí pra vocês hoje um pouco do calçadão já já a gente vai tá descendo ali pra estar mostrando também um pouco da praia então se você ainda não tá inscrito no canal se inscreva no canal deixe o seu like isso ajuda demais e se puder também compartilha esse vídeo vídeo com mais pessoas vamos tá descendo ali pra gente continua gravando de lá continuando o nosso vídeo aqui pessoal é agora já na areia aqui eu sei que vocês gostam de tá vendo essa imagem direto da praia então aqui já na areia da praia do forte nesse ponto principal aqui ó em frente ao hotel malibu bastante surfista na água e uma um pouquinho mais alto tá pessoal o mar aqui em cabo frio também mudança de temperatura é horário esse horário também influencia para esse mar tá um pouco mais alto e lua tá pessoal tem isso também tudo isso influencia aí o mar que fica um pouco mais alta às vezes um pouco mais baixo e aí é o que nos fornece um pouco mais de extensão de areia porém o dia hoje está maravilhoso espera aí pessoal que vocês estejam gostando do vídeo hoje a temperatura aqui em cabo frio ó aproximadamente seus 22 graus tá pessoal isso agora nesse momento que a gente está filmando aqui então pessoal eu espero que vocês tenham gostado um pedido aí de um dos inscritos francisco que mostrasse a praia e caminhando mostrasse também o calçadão então espero que vocês tenham gostado desse novo formato aí de vídeo aguarda aí o feedback de vocês se tá legal ou se não porque se tiver legal a gente vai fazer mais vezes esse formato de vídeo tá ok pessoal então não é inscrito ainda no canal se inscreva deixe o seu like compartilha aí com quem você puder compartilhar para esse nosso vídeo tá chegando a mais pessoas é isso mesmo então pessoal já quero agradecer a todos aí pela presença e até o próximo vídeo sextou pessoal sextou e aí 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 e aí